Cátia Basílio revela quanto já engordou na gravidez. Ponto e vírgula Cátia Basílio fez um desabafo sobre a gravidez. Ponto e vírgula Cátia Basílio anunciou recentemente que está a grávida, fruto do relacionamento com o namorado. Vitor Luís, através de um vídeo amoroso nas redes sociais. Desde então já estiveram presente no programa 2 às 10 pés. Onde revelou que tem sofrido bastante com os enjôos. Ponto e vírgula não foi fácil e alguns sintomas ainda continuam. Vomitar, enjôos, quebras de tensão. Cheiros, má disposição e mal-estar, explicou. Ponto e vírgula esta sexta-feira, dia 3 de março, recorreu às redes sociais para partilhar com os fãs um desabafo. Pensem em um bebê que já me fez engordar 9 quilos em 4 meses e dizem que o ideal é 11 quilos a gravidez toda. Escreveu na legenda do registro fotográfico. Ponto e vírgula como esta não é a sua primeira gravidez, Cátia Basílio assumiu ter vivido os últimos meses com algum receio. Para quem me acompanha desde o início sabe que o meu bebê vai ser um bebê arco-íris. Por isso mesmo, o início foi complicado, tive receio e medo, afirmou.